Hoje eu vou ensinar como é que faz uma caçada de varrida É isso aí gente A varrida aqui já está pronta Muitos caçadores sabem caçar de varrida Mas muitos caçadores não sabem porque Muitos comentaram no meu vídeo perguntando Geandro, como é que caça de varrida? Essa aqui já está pronta Então caçador, você escolhe na mata Um local onde está andando as caças Onde tem vareda ou carreiro Não sei como é que vocês conhecem Se é por vareda ou por carreiro Você escolhe uma área na mata E você faça um pique Pique ou caminho, não sei como é que você conhece Você faz um caminho dentro da mata Abra o caminho numa espessura onde você consiga andar Aí você vai varrer o caminho Você vai varrer Aí você vai varrer, retirar todas as folhas que é para caça Não ouvir você pisar Uma varrida só para um caçador Aproximadamente de 80 a 100 metros Aonde você consiga andar E as caças não atravessam sem que você perceba Você vai ficar andando de noite Se você fizer uma varrida muito grande A hora que você for no final Até você voltar As caças já atravessaram Use sempre três lanternas Uma para focar na caça Uma para sinalizar Quando você atirar em uma caça Essa lanterna você vai pendurar ela em um galho E você vai lá Com ela acesa Você deixa acesa ela sinalizando Isso vai servir de ponto de referência Para que você volte para a sua varrida Sem que você se perca Agora como eu ando na varrida Geandro O certo é você andar assim Andar com a lanterna piscando Que a caça vai pensar que é um vagalume E ela não vai correr Mas tem um porém Se a caça for arisca Ela vai correr Então o que eu faço? Observa o que eu faço Eu coloco uma meia na minha lanterna Observe Eu coloco uma meia Que o fogo vai ficar mais fraco O fogo vai ficar mais fraco Se ainda ficar um pouco forte Eu coloco duas meias Duas meias Olha aí Então eu coloco duas meias Eu consigo andar na varrida Sem piscar a lanterna Eu ando com ela acesa O fogo fica bem fraquinho E as caças arisca Não vão desconfiar Então a terceira lanterna Seria para você focar na caça A não ser que você tenha Duas lanternas Se você tiver só duas Você retira Na hora que a caça Se você tiver perto Você tira as meias E foque na caça Então Essa É a famosa Caçada de varrida Se for De dois a três caçadores Uma varrida de trezentos metros Está bom Aprendeu como é que faz A caçada de varrida? Se você já sabia Coloca nos comentários Paro aí